E agora nos vamos do coral da UTF-PR Campus Curitiba Sob regência da maestrina Priscila Pritter e ao piano temos Breno Lima Fundado em 1966 pelo maestro César Leine Auxiliado por Wilson dos Santos até 1974 O coral UTF-PR acompanhou ao longo dos seus 53 anos As mudanças e desenvolvimentos da instituição O coral UTF-PR tem estabelecido parcerias com relevantes grupos artísticos locais e internacionais A exemplo do Harvard-Havidcliffe de Kouros, Harvard University e a dupla Sa e Guarabira O coral UTF-PR faz parte do programa Vozes da Tecnológica Um programa de extensão universitária que comporta 10 projetos na área de canto coral Os projetos englobam desde os 5 corais que são os grupos artísticos oficiais da universidade Assim como circulação artística, capacitação de regentes, acessibilidade cultural, sustentabilidade Por meio de programas digitais até a produção de conteúdo aberto de educação musical Em plataformas digitais Em 2018, o espetáculo Fronteiras do coral UTF-PR ganhou o prêmio Funarte de Arte e Educação Ficando entre os 10 melhores projetos de arte e educação do Brasil Com vocês, o coral da UTF-PR Campus Curitiba Iscrição e Gpc E a desde a Equipe Ficando entre os 10 melhores projetos de arte e educação A UTF-PRispadência Se o invisível cordão sustenta a vida real Todas de um orquestra, somos artistas O louco de sua vida, e as dançarinas do grande final Chave tanta flor, e sem refletir O adoroso espectador irá colivir Não sei se é nova ilusão Se após o saldo mortal Existe outra encargação Revanço e lembro Malas um castigo Por um grande seu orquestra Tuas meninas me deixam sofrer Filho refletor Filho refletor Filho refletor Filho refletor Filho refletor Malas um castigo Filho refletor Flor da Penha Filho refletor Filho refletor Filho refletor Filho efletor Filho go pela Obrigado. Uma coisa aconteceu, Uma tudo assim, Tão diferente, Se lembra quando a gente, Chegou um dia a acreditar, Que tudo era pra sempre, Sem saber, Que o pra sempre, Sempre acaba. Mas nada vai conseguir curar, O que ficou. Quando penso em alguém, Só penso em você, E aí então, Estamos bem, Mesmo com tantos motivos, Pra deixar tudo como está. Nem existir, Se deixar a dor, Não é nada, Não é nada, Mas estamos indo, De volta pra casa. Mudaram todas as estações, Ah, mudaram, Mudaram todas as estações, Mudaram, Mudaram, Mudaram todas as estações, Mudaram, Mudaram, Mudaram todas as estações, Mudaram, Mudaram as estações, Nada mudou, Mas o Senhor está mudando, E a muita coisa aconteceu, Um trabalho assim, Tão diferente, Se lembra quando a gente, Chegou um dia a acreditar, E tudo era pra sempre, Sem saber, Sempre, E nem se sempre agradava Mas nada conseguiu mudar O mundo que ficou Quando penso em alguém Só penso em você Daí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como estás E nem existia, existia E não tentavam mudanças Estamos indo de volta pra casa Mudaram todas as estações As mudaram Mudaram todas as estações Mudaram 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 todas as estações Mudaram 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 todas as estações Mudaram Estão sendo de volta Pra casa Mudaram-se 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 e também metidos e o arranjo é deles. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL